Vamos direto agora ao município de Maragogi, Caribe Brasileiro O instrutor de mergulho foi preso lá em Maragogi, nas piscinas naturais Após se masturbar, Rua da Palma número 5 Rua da Palma número 5, enquanto a turista mergulhava Isso foi há sete anos atrás, ele foi preso hoje Passe a informação certa, ele foi preso hoje E o Ancâmera que estava do lado, serviu de provas, que tirou a foto dele aqui Ele com a bilunga na mão, feito um canalha A bilunga dele está na mão, Rua da Palma número 5 Falar em bilunga, eu queria mandar um negócio de Rua da Palma É o GAN lá em Portugal, amigo meu Menino bom, olha o exemplo aqui E a turista só percebeu quando chegou em casa e foi olhar as imagens Ele, ele é guia de turismo, Rua da Palma número 5, lá em Maragogi Foi preso, que chato, né? A delegacia de proteção aos turistas, foi lá Viu, essa delegada tem... Lúcia e Mônica, pensa numa delegada enjoada Pega o cara desse, tá de tanta cipuada na orelha Com apoio da delegacia de Maragogi Fale tudo direto, Patrícia, que eu consigo explicar direito Aí você fala de pedaço, pô Já, pronto Foi isso Ele tá preso? Que desgraça ele tinha que fazer, pegar na bilunga Pegou na bilunga e foi fazer as obscenas Você, seu sem terra Se comporte com a sua bilunga no lugar dela adequado Bilunga não é pra tá se mostrando em todo lugar